Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao Cantinho da Neném, nessa comunidade abençoada, graças a Deus. Vou mostrar aqui para vocês a minha bongaville, o meu antúrio, o meu Comigo Ninguém Pode e minha Sumpatia, eu acho que é Sumpatia. É, gente? Sim, meus amores, eu vou perguntar aqui para vocês. O coentro do Pará, a gente coloca em qual comida, meus amores? Comenta aí nos comentários, porque ele tem um cheiro de coentro, né? A minha mãe usava, sabe? Mas eu não entendia muito naquela época, que eu era pequena, então eu achava que era coentro, mas eu não sei qual comida que ele vai mais bem, né? Então vocês me falem aí, por favor, tá bom, meus amores? Vou mostrar aqui para vocês a minha bongaville. Está florida, gente, está a coisa mais linda, cheia de flor. Eu disse, não, eu vou aproveitar, vou fazer esse vídeo, vou mostrar para minhas amigas como ela está florida, gente. Então eu vou mostrar aqui para vocês, meus amores, que eu estou gravando sozinha. Olha só como ela está florida. Bongaville, primavera, né, gente? Para mim, para mim ter ela dessa forma aqui, gente, toda florida, com bastante flor. Eu podo ela, gente, sem pena. Deixo ela sem uma folha, sem nada. Mas depois ela começa a florir novamente e vem com essa carga de flor. Apesar que a flor dela é essa branquinha aqui, ó. E a gente acha que é essa flor que está ao redor dela, não mais não, gente, é essa branquinha. A minha primavera, eu adubo com farinha de osso, com pó de café, gente, esterco de galinha, como vocês sabem. Quando eu quero deixar ela estressada, para ela dar bastante flor, eu passo uns dias sem agoar ela, gente, ó. Deixo ela sem agoar mesmo, para ela dar um estresse nela. E aí ela fica nessa belezura. Eu acho ela muito linda. Eu não deixo, gente, ela crescer, não. Sempre estou podando ela, porque eu quero ela pequena, não quero ela grandona. E essa daqui, ela aceita poda, né? Mas tem a outra aqui, dá muito cacho nas pontas. Quer dizer, nas pontas dela, não aceita poda, não. Mas essa aqui é a aceita poda. Então, eu vou mostrar para vocês o meu antúrio. Meu comigo ninguém pode. E minha sumpate, ó, é beijo. Então, vamos embora, meus amores. Olha só, gente, o meu antúrio. Olha que flor linda. Essa flor, ela abriu ontem. Esse antúrio aqui já tem uns oito meses, gente, que eu tenho. A outra flor. Já está perdendo já a cor dela, mas não deixa de ser linda. Esse antúrio eu adubo com farinha de osso, da minha composteira, esterco de galinha. Coloco na sombra. Porque quando a gente coloca uma planta aqui, ela se adapta à sombra, ela fica muito linda, né? Olha o tamanho dessas folhas. Esse aqui é meu comigo, ninguém pode, gente. Esse comigo ninguém pode aqui. Eu ganhei de uma vizinha minha, bem pequenininha. Agora ele está assim, enorme. Eu acho ele muito lindo, essa mistura de cores que ele tem. Ele aqui, ele está num vaso de plástico, mas eu quero botar ele num vaso de cimento. Então, Se ele também, quando se adapta ao local, fica muito lindo. Vou postar aqui pra vocês a minha sumpate, a minha beijo. A primeira flor dele, gente. Pra mim, não perder muda dessa planta, eu sempre estou fazendo mudinha, gente. Pra ela sempre, é... Pra gente não perder, né? As mudinhas dela. Então, a gente tem que estar sempre fazendo muda dela. E é dessa forma que eu não perdo, não. Já tem galhinha. Quando ela para mais de ver flor, eu vou fazer outra muda. E assim, Eu vou fazendo a... Fazendo muda dela. Ela aqui também, gente. Eu coloco farinha de osso, Pó de café, A terra bem fofa. Da minha composteira, ela está numa taça, gente. Porque eu gosto de taça, viu? Eu mandei um rapaz fazer pra mim, Mas até agora ele não fez, não. Então, meus amores, o vídeo é curto, o vídeo é esse. Tomara que vocês tenham gostado. Você que está chegando agora, compartilhe, se inscreva, Dê seu like, Comentem. Beijos e abraços pra todos vocês. E até o próximo vídeo, meus amores. E até o próximo vídeo, meus amores.